Atenção, trilheiros de plantão. No dia 2 de junho, temos trilha para o Pico da Floresta da Tijuca. Vamos sair às 6 da manhã e retornar às 3 da tarde. O custo da van é de R$ 45. Pode pagar em duas vezes. Já vai se preparando fazendo exercícios físicos e convide os amigos. Para mais informações, é só falar com a Cris. Vem aí! A Semana de Evangelismo do Ministério da Mulher. O tema deste ano é Minha Escolha. Também teremos o Congresso Feminino no dia 15 de junho. Este evento é para todas as mulheres. Para informações de custo e outros detalhes, é só falar com a irmã Maria de Jesus. Não perca a continuação da série Eventos Finais. Domingo dia 28, às 7 e meia da noite. Tema. O Selo de Deus e a Marca da Besta. Porque, onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Mateus 18, 20. Vamos orar juntos amanhã às 7 da manhã. Desperta o Senhor, desperta-os! P.G. Caminho Glorioso, na casa da Beta, toda segunda, às 7 da noite. P.G. Maranata, na casa da Bianca, segunda-feira, às 7 horas da noite. P.G. Tudo por Ele, na casa da Bárbara, toda sexta, às 8 horas da noite. P.G. Caleb das Crianças, na casa da Esther, toda sexta, às 6 e meia da noite. O P.G. dos Jovens vai ser nesta terça, na casa da Paloma, às 7 e meia da noite. P.G. Missão Mulher, na casa da irmã Nair, toda terça, às 7 horas da noite. P.G. Mulheres em Missão, na casa da irmã Patrícia, toda sexta-feira, também às 7 horas da noite. P.G. Conheça a Bíblia fazendo arte. P.G. Esse é o livro que os aventureiros estão estudando. P.G. Sábado, às 3 da tarde e domingo, às 9 horas da manhã. P.G. O Clube de Desbravadores, Sentinelas do Rei também se reúne aos sábados, às 3 da tarde e aos domingos, às 9 da manhã. P.G. A diretora do Ministério Infantil, Edinha, pede aos pais que permaneçam junto de seus filhos na igreja durante o culto, para que possamos manter a reverência e a ordem neste momento tão especial. Assim, poderemos ensinar nossos pequeninos no caminho em que devem andar. Agradecemos pelo apoio e compreensão. Dicas de Saúde Você ou alguém que você ama foi diagnosticado com Alzheimer? Um tempo pessoal com Deus pode desacelerar a progressão da doença de Alzheimer. Um estudo longitudinal da Clínica Neurológica Comportamental em Payside, Canadá, avaliou 70 pacientes com idade entre 49 e 94 anos, quanto à qualidade de vida, espiritualidade e religiosidade. Os pesquisadores descobriram que níveis mais elevados de atividade religiosa privadas e de espiritualidade previu um declínio cognitivo mais lento em doentes com Alzheimer. Isso é fato, mas há esperança e inclua meditação regular, a oração e leitura das escrituras, no seu regime de tratamento como estratégia de supressão para melhorar o funcionamento cerebral e desacelerar o declínio cognitivo. Um cérebro mais saudável pode estar à distância de uma oração. Bora espalhar para todo mundo que no próximo sábado, dia 4 de maio, às 5 da tarde, vamos ter culto jovem, o nosso JA. E é claro que você não vai querer perder as novidades. E aí, você vem? Hello!